já começou as crianças já chegaram? já iniciou boa noite galera boa noite sejam bem-vindos a mais uma live da DEA do curso gordices da DEA bolos tudo bom com vocês? o pessoal ainda não entrou já está começando a entrar? ainda não coisa mais querida da mãe deixa eles entrar então olha gente que bonitinho opa agora apitou a notificação que você está fazendo uma live agora o pessoal vai começar agora começou a avisar isso agora começou 100 pessoas 140 200 a Dina a gente mandou um oi boa noite gente sejam muito bem-vindos pessoal que está no no face seja muito bem-vindo pessoal do canal do youtube muito bem-vindo mais uma vez a uma live do curso gordices da DEA bolos dá uma mostradinha e traz para mim André o que vai ter de sorteio hoje traz de você o sorteio de hoje mostra aí para nós mostrar o pessoal tem que compartilhar a live em modo público mostra aí aqui ó papel arroz bailarina puxa a tá para participar é simples compartilhar essa live em modo público ou onde você quiser compartilhar e você tem que dizer eu preciso rafisa papel arroz especial e curso online da DEA tá bom meus amores hoje pessoal eu estou alisando o bolo sem o bico de confeitar lembra que eu sempre aliso com o bico de confeitar hoje atualizando a forma mais difícil hoje nós vamos fazer olha só o tema do nosso bolo ó tá vendo o tema eu quero deixar delicada hoje nós vamos ver se nós conseguimos confeitar um bolo que fique delicado esse bolo recheio dele é todo trabalhado no platos com morango que costuma ver meu story que costuma ver minhas publicações da tarde vai ver que eu postei o recheio lá com morango a gente tá pedindo pra você começar e já mandar uns egos aí pro pessoal Ego Ego é nóis A Keliane Barbosa Keliane, minha querida aluna de São Paulo Poxa, essa sabe porque eu falei uma ou duas coisas e ela já falou oi André, tudo bem Essa tá... Essa é ligada Essa é ligada Ai que legal, obrigada gente por estarem assistindo, quantas pessoas André? É mil pessoas Caraca Como é que tá o áudio pra vocês pessoal? Tem gente falando que tá meio baixo Tá baixo? O que mais? É aqui ó, já compartilhei Agora pode vir bem pertinho André e mostrar só o bolo, agora não precisa mostrar eu Ó, agora vamos pro que interessa gente, decoração, ok? Façam perguntas, hoje eu não vou ler beijos, mas vou responder muitas perguntas Façam perguntas a respeito do tema Vamos lá, o Tom daqui a pouco já tá vindo Ele tá compartilhando agora no WhatsApp O que a pessoa perguntou O que que ela tem que escrever na hora de compartilhar Eu preciso Rafiza Papel arroz especial e curso online Liga o meu O meu retorno Não pode esquecer que tem que ser Compartilhar em modo curto Isso É Se eu se pudesse tinha que gritar a coisa mais querida da mãe Ai Jesuses amados Aí o Emerson aqui falou assim Eu preciso Rafiza formas, papel arroz especial É isso que ele tem que escrever? É Mas será que ele não quer o curso online se ele ganhar? Ah, teve outra pessoa que escreveu isso e botou o curso online no final Isso Que eu quero dar o curso online também Hoje são três prêmios pra mesma pessoa A bailarina profissional que é o sonho da confeiteira O papel arroz, o confeito e a borboleta Né? E ainda o curso online da DEA Que aprende a fazer essas coisas 1.600 pessoas Aí sim, coisa mais querida da mãe Quem mais? Isso Vou passar aqui pro Tom, pessoal E vou lá pro Instagram Isso Boa noite gente Voltei Estava lá no computador avisando os grupos Olha o Kelvin tá por aqui Boa noite Kelvin Oi Kelvin Boa noite, tudo bom querido? Hoje eu tava lembrando dele Tava me perguntando se ele conseguiu fazer o posicionamento Você quer sentar pra você ficar sem mexer tanto? Acho que você fica mais confortável quando senta Faz uma base então Com uma mão aqui com a outra Se você fizer assim Isso Isso, coisa mais querida da mãe Tem setecentas pessoas Em quatro minutos Tá bom Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Daqui a pouco o pessoal vai entrar O que as pessoas tem que dizer pra concorrer? O sorteio é hoje hein? Não é amanhã não É hoje O sorteio é hoje Só lembrando que hoje é dia 31 de agosto de 2018 É Então você Quem quiser concorrer tem que compartilhar essa live no seu perfil em modo público Escrever nos comentários e comentar aqui na live Eu preciso Rafiza Papel Arroz Especial E Curso Online da Débora Ok Fala nesse sorteio né Dá uma dica aí pro pessoal do sorteio que tá no Instagram Pessoal quem conhece a Débora no Instagram Como que é o nome do meu Instagram Tom? Curso Gordiças da Débora tudo junto E o que que as pessoas vão ganhar se concorrerem Quem for sorteado? Vai ganhar uma misturadora de Misturadeira de doces Que é a Débora de Doni de Lourdes Da Extensa Máquina E qual é o valor dela pra comprar no site? O valor no site é 850 reais em até 10 encarnações Olha que lindo gente E pode ser sua Isso Você faz docinho Faz muito bolo Lá no Instagram da Débora O sorteio vai ser no dia 10 de setembro Ainda tem 10 dias pra concorrer Exatamente Que massa A Débora sai mais em conta Vender bolo por tamanho ou por quilo? Por tamanho É pra falar quando for compartilhar ou nos comentários Aqui nos comentários É A gente vai sortear um dos comentários Só lembrando Não pode esquecer de compartilhar em modo público Outra coisa Se a pessoa E se a pessoa É Dar um print Mandar um print Aqui ganhar Que ela tá inscrita no canal Ainda vou ligar pra ela pra nós bater um papo Boa Tem que tá inscrito no canal da mãe hein Show de bola É verdade É verdade Ó gente não esqueçam Que é pra compartilhar em modo público Todo sorteio tem pelo menos duas pessoas que comentam corretamente Só que na hora que a gente vai acessar o perfil da pessoa Ela não compartilhou em modo público Ai que lindo gente Aí nós temos que sortear de novo 1.900 pessoas aqui falando isso Digo Coisa mais querida da mãe Então A Rogéria A Rogéria A Rogéria é a moça que vai distribuir pelo Brasil Vai vender os meus aventais Nós estamos fazendo um novo tá pessoal O que mais A Alessandra compartilhou também Eu preciso da física Só tô compartilhando aí Show de bola Assim que acabar a live Gente só avisando O sorteio vai Assim que sair o resultado Vai ser publicado na página E no fã clube Não adianta perguntar no whatsapp Nem no trabalho Um pedacinho de tecido no meu bolo Vocês tem que pesquisar lá na página Que vai tá lá assim que sair o resultado O pessoal falou que a moça é o avental né Gostou Gente lindo tá os aventais novos da Deia tá O valor do avental gente que vai ser vendido Vai ser 100 reais E não é só o avental É a touca também Vai ser a cor Eu não vou dizer Porque é novidade Do curso Gordiza da Deia Bolo está Vai ser vendido pela nogem Pessoal do Instagram Oi gente Pessoal do Instagram Quem tá aqui no Instagram Tá concorrendo a Dilurde já gente Nós temos duas mil pessoas aqui Estamos transmitindo simultaneamente Agora pelo Facebook E pelo Instagram O que que vai ganhar mesmo tomou De quem foi esfruteado O sorteio da live do Facebook É só lembrando que hoje Se você tá assistindo no YouTube Já foi o sorteio tá Não adianta comentar no YouTube Porque já foi o sorteio Mas quem tá assistindo ao vivo 31 de agosto de 2018 Às 8h20 da noite Horário de Brasília Bem específico né Vai concorrer a 3 prêmios para a mesma pessoa Uma bailarina da Rafiza 10 produtos Papel Arroz Especial Papel Arroz Especial E o curso online da Deia Alguém perguntou se tem que ser na ordem Que tu falou Não Não precisa nada Comentando 3 não precisa ser na ordem E se a pessoa comentar e comentar só uma coisa Ela vai ganhar só aquela ceia? Só aquilo que ela comentou Eu pensei mesmo Aí eu dou pra outra pessoa o restante É porque teve alguém que comentou aqui Mas não comentou papel arroz e outras coisas É certo que ela só quer isso Então a gente vai dar aquilo que ela quer É verdade O importante é ser feliz gente Eu quero dividir a notícia com você Você é avó de gêmeos Ego Ai que linda É com o nome dela? É de leuza Malfeca Ai que bonitinha Eu conheci ela na FIPAN Ego Sim tinha uma ideia Quais espátulas você usa para lhe usar o bolo? Eu uso de plástico e de metal De alumínio Eu uso uma profissional e uma que não é profissional Pode mostrar aqui Eu uso essa de plástico e eu uso essa aqui Uma que é profissional e outra que não é profissional 2.200 pessoas Acho que o pessoal está compartilhando um pouquinho Que está subindo devagar Tá né De repente não está gostando da premiação Acho que o pessoal não gostou dos prêmios Não Não gostou da premiação Buxo Stefania já compartilhou Não esqueçam de compartilhar em modo público A gente usa o site do sorteador Mas a gente só consegue ver o que vocês compartilharam de fato Se vocês compartilharem em modo público Tem mais perguntas aí Tom? Por enquanto não O pessoal está interessado mais no sorteio que em perguntar hoje É isso aí Façam perguntas também Aproveitem que hoje é Aproveitem que as lives é para fazer perguntas Tá gente? Se vocês mandarem perguntas no whatsapp depois Eu vou mandar vocês perguntarem não no Faclube Porque eu sou ruim Sou desse Eu sou desse Ah Kati O que vocês acharam menino do bolo? Tá show de bola Ficou bonito André? Sim sim O André estava dizendo que minha massa estava torta Calma Calma É Calma que aqui é profissional querido Profissional é sincero Olhem para mim meninos Deixa eu ver se eu estou bonita Tá linda Deixa eu ver o meu retorno Só tem duas mil hoje Oh Jesus Pois é Pouquinho Vocês não estão compartilhando por quê? Eu acho que eles querem a de lourdes aqui também Olha Luana Posso mandar o bolo com calcão? Leite Calda de pêssego em lata Fazer uma caldinha de abacaxi com água sem açúcar É A Paula falou que quer esse prato também Ah Eu pensei a louco pelo prato A Maurício perguntou se o que você mais gosta de usar? Ganache ou chantilly? Chantilly Não gosto de trabalhar com chocolate Não gosto nem de comer chocolate Não gosto nem de comer chocolate Quem dirá trabalhar com ele Sabia que eu sou um gordo que não gosta de chocolate, gente? Hum É Vocês perceberam o cuidado que eu estou tendo de cortar o papel arroz? Eu sou um ogro Mas tem certas coisas que eu sou mega delicada, pessoal Ó Eu não tiro ele do plástico, tá? Eu corto Olhem Olhem Isso é uma ideia para cobertura em chantilly Para ser feita de gendagem com ganache? É que eu não trabalho com ganache, pessoal Você está perguntando com a pessoa errada Gizenaide Diga para a ideia que tem dois meses que eu estou esperando ele mandar um beijo Gizenaide? Gizenaide Ela é o único personagem do Gizenaide Ai, beijos de Gizenaide Gente, tomara... Olha a chuva Mostra aí, meninos Eita, o raio aqui Ô, Jesus Deu até que ele ia um susto tremi Ó Pra quem pergunta como aplicar o papel de arroz Vocês vão ver daí fazer na prática Ó Assim que se aplica papel arroz Seca bem a mão Chegou e a chuva chegou junto Ó, gente Com delicadeza, hein, gente Senão vai afundar o bolo Ó Só tem uma charata aqui Andréia Rodrigues Ego Boa noite, Deca Como você faria um brigadeiro gourmet e chocolate branco? Eu colocaria leite condensado, creme de leite, chocolate branco e só Ó Ó, gente Tô mega feliz porque eu tô olhando minha mensagem na outra live Ah, Leila Ego, Leila Obrigado, Leila Tá assistindo de novo aqui fazer isso Gente, compartilha aí pra nós nos grupos, por favor Ô, Andréia A gente não tá lendo, né? Coisa que não seja pergunta Mas eu acho interessante isso aqui, ó É Fazer nada mais Deus é tão maravilhoso que colocou você em minha vida Em duas semanas eu já vendi onze bolos Graças a você Caraca Pois nunca tinha feito bolo Muito obrigado Tô de bolo Eita, mãe O Kevin falou Tá saindo com força aí, né? Aqui tá saindo bastante Rosalie, Leila, por favor Você colocou os morangos depois do café de tronco? Sim Amanda Diniz, aniversário dela amanhã Parabéns, Amanda Você teria alguma ideia de decoração? Um beijo e um abraço aqui pra Ana Carolina Reis Que falou assim Fala comigo, Andréia Saudades da sua voz Manda beijo pra todos aí Saudades Ela falou que fez curso em São Paulo Ana Caroline, eu acho Desculpa, falei Caroline, né? Caroline Quando que ela fez o curso? Quando que você fez o curso, Ana Caroline Reis? Será que foi a semana passada? É, deve ter sido, eu acho Fala do Rio de Janeiro, que azada É Nós estaremos no Rio de Janeiro dando curso no dia, Tom? Dezessete de outubro, quarta-feira E qual é o bairro mesmo? É Penha, né? É Lá na Penha Entre em contato com a gente pra mais detalhes Mostra aqui pra mim, Tom Isso, a gente vai fazer a arte tudo E pegar o endereço certinho Pra começar a divulgação Demorou, mas saiu Essa novela teve um final feliz É O pessoal às vezes não sabe, né? Porque isso aqui tudo é fácil, tudo é lindo, né? Não, né? Todo mundo é rico Lindo é só dentro Mas, ó, gente Pra conseguir um espaço Quanto problema teve É É Prestem atenção na mistura Quantas pessoas? 2.700 É, hoje tá devagar Mas tudo bem, vamos lá Ó Só ficou com medo da chuva Olha só, gente Ou a internet talvez não seja boa Tá travando aí pra alguém, gente? Olha como é que tá a situação É, porque a live de sexta-feira sempre diz 5, 6, 7 mil Pois é Hoje tá dando 2 mil Ó Eu sonho em fazer o curso de confeitaria Mas não consigo Porque exatamente Ó Eu vou mostrar uma coisa aqui, pessoal Aí eu sei que vocês vão perguntar que cor eu usei, tá? Agora Preste atenção, mostra pra mim Quanto menos Quanto mais fraco É a cor Você pode usar corante líquido Quanto mais forte vai ficando a cor A cor vai mudando pra gel e pó Como Ó, ó Mostra aqui Eu preciso chegar nessa cor aqui Ok? Pela minha experiência Eu tenho que usar vermelho e não rosa Isso aí é gel É gel ou líquido? É líquido Corante líquido e vermelho Ó, gente Mostra aqui Se alguém perguntar depois A gente vai responder, gente Vê se não ficou a cor da bonequinha Com vermelho Eu não tô usando rosa, tá, gente? Eu tô usando vermelho Olha aqui Só lembrando, quem compartilhar Pra concorrer Vocês tem que falar o nome das empresas, tá? Eu quero rapiza Papel arroz especial Ó E curso online da ideia Não precisa ser nessa ordem Mas vocês tem que falar o nome das empresas Ó O caso que você colocou foi só morango batido? Pergunta da Aline Matilde Não Eu usei morango picado também Cadê o pano? Simônia, eu compartilhei Eu sou muito talentosa Ego 3.500 Agora começou a aumentar Ego Acabou a novela, será? É, talvez Acabou Leve ter começado a dar aula de política Ó É Ó, gente Olha que coisa linda Tá vendo? Estou misturando Eu usei Gente, vocês vão me perguntar muito E eu vou responder agora Este corante nada mais é do que o gotinhas de vermelho com branco E eu vou dar 3 gotinhas de salmão Para ver que cor vai dar Tomara que dê certo É Pergunta da Valéria Barbosa Boa noite No Instagram é a de Lourdes No Instagram é a de Lourdes No Instagram é a de Lourdes É, misturador de doces profissional para não cuidar de mim depois A de Lourdes, gente, a de Lourdes é... você está conseguindo me desconcentrar, espera só um pouquinho Desculpa, gente Eu desconcentrei ela e agora eu vou falar o porquê Ah, não Uma pessoa aqui no Instagram falou assim, ó É, eu quero o curso online da Déia, por favor Adoro quando ela fala régua Mas eu queria mais ou menos que muda tudo Eu não sei se é o corretor dela Se ela... Vamos lá? Ok Fechou? Olha a cor que eu cheguei, gente Não sei se ainda está dando para ver É muito parecida Será que eu dou mais uma corzinha, meninos? Tá certo Dou mais uma corzinha ou está muito fraco? Eu... não, eu acho que... Fala pra ele de novo, dá do tom correto, Adréia Você quer pegar esse tom aqui, não quer? É esse ou o salmão de baixo Não, eu acho que se você quiser manter nesse tom aqui, essa cor está ótima O que vocês acham? Eu vou dar uma escurecidinha, sabe porquê? Que eu quero que ele fique no meio termo Vamos lá? 3.800 pessoas Digo, coisa mais querida da mãe Deboleta, não consigo acertar o ponto chantilly pra fazer as rosas Me ajuda, por favor É bater o chantilly bem gelado, não tem segredo, gente A Andreia Guimarães falou assim, me manda um beijo, eu sou de Minas Gerais Ego, ó Lembrando que Minas Gerais agora, pessoal, no mês de setembro Vagas abertas pra Minas Gerais Vagas abertas pra Minas Gerais Dia 14 de setembro de sexta-feira Isso Gente, a gente está acabando as vagas, pessoal E é só um ano depois pra gente voltar Porque se não, saiu de lá Já está no aeroporto voltando Quando você me dar o curso Vem pra Belo Horizonte Vem pra Belo Horizonte Vem pra BH, né? Eles chamam de BH Já arrumou até uma guia turística pra daí no domingo, sabia? Aham A gente vai ficar um dia a mais lá pra conhecer a cidade Uma das alunas prontos ficou Ah, eu não tô ouvindo isso É porque tu Falei hoje de manhã A aluna até falou Não tô sabendo Até a Tiana no nome dela Ela disse Ah, eu vou fazer o curso no sábado e vou seguir a turística da Zé Ó Qual o local da PEN Nós temos que pegar o endereço certinho Manda o WhatsApp pra nós depois que a gente vai Eu vou colocar um pouquinho de chantilly novo Passar lá no WhatsApp, tá? Porque ele está meio duro O ponto não está o que eu quero, tá? Você sente que esse chantilly é reutilizado? Não É novo Ela chegou da caixa agora Ó, olha que lindo, gente Tá lindo e tá Tá lembrando do sorvete, né? Aqui, ó O Souza aqui falou assim Daia, porque quando se coloca o corante em gel no chantilly Ele amolece o chantilly? Isso acontece com o líquido também Só não acontece com o pó Depende da quantidade do gel, né, gente? Cara, se fizeram um bom Mas o meu não amolece não, gente Só se for grande quantidade Se fizeram um bom confeitar e rechearam a noite pro outro dia Como eu devo armazenar? Eu preciso deixar na geladeira perto mesmo, então Por que que tá batendo chantilly com o fuê? Porque eu não quero fazer barulho na batedeira Mostra aqui como é que eu corto A Neivinha Ó A Neivinha falou assim, ó Pra cores claras Não uso tigela escura Acho que visualiza melhor quando chegamos no tom desejado Não, mas pra mim não é um problema, sabia? Eu consigo visualizar de boas Mas é interessante pros iniciantes, né? Você já tem a sua experiência Sim, eu já tenho experiência Verdade Ó Tô usando o bico 5M da Mago Eu quero É, eu quero Eu quero uma Uma decoração suave Quero uma decoração delicada Como o meu bolo, ok? Olha que crianças lindas Ó O pessoal tá perguntando qual que é o recheio desse bolo Morango com 4 leites Chega Aí sim É o Cês viram a foto que ele postou fazendo com o clube Ou na parte daquela foto da Vandesa de Morango? Nos dois A Andréia Rodrigues é o de Florianópolis Ó, tô uma charata bem vizinha ainda Eita noxa Pessoal que é de Florianópolis Quando é que tem vaga de novo pro curso aqui? Ah, né? Dia 8, né, Tom? 8 de setembro tem mais uma vaga só Sábado E depois é só dia 22 Porque dia 15 a gente vai estar em Belo Horizonte Pessoal de BH que pediu o curso da DEA Tamo junto, hein, galera? É, dia 15 já não tem mais vaga Dia 14 tem poucas vagas Quem quiser se inscrever Corre que ainda Que estão acabando as vagas Meninos, vamos lá? Vamos trabalhar no bolo? Olha que lindo, gente Vê se a mãe não é a cara da riqueza Olha Tá vendo? Juliana, né? Eu respondi logo as dicas que você deu ontem Saiu perfeito Ô, meu amor Muito obrigada, hein? É, Dina Eu vou montar meu bolo agora à noite Com morangos fazer para amanhã Será que vai me descer muito? Não Se você fizer aquele murinho em volta, não Agora eu vou me concentrar um pouquinho Só um momentinho Nossa, escuro tem que ser corante em pó? Isso Quanto mais a 4.100 Eita, nossa Quanto mais escuro, especialmente preto e vermelho e azul escuro Usa corante em pó Olha que lindo, gente Olha aqui Vê se a mãe não é a cara da riqueza Manda de início Tô usando um bico fininho, tá, pessoal? Quase eu não uso, ó Imagina Vou usar um topper no meu bolo Ele tem as cores roxo, rosa e lilás Que cor você me indica Ah, agora eu não consigo pensar Só um pouquinho, meus amores Nossa, tô começando esse bico Olha aqui, gente Que lindo Tá a cara da riqueza Ó, o bico é bem fininho Vocês conseguem ver? Sim Consegue ver, Drey? Vocês conseguem ver o pessoal de Instagram? Por que são filmados do celular do Tom? A gente é combinado que você é filmado dele Não tem Instagram no teu? Tem, só que tem que colocar no meu Ó Tem que ser no meu Diana, você hidrata chantilly com leite condensado pra não rachar? Não Não Ela usa só chantilly mesmo E o meu chantilly não racha Olha que lindo, gente Caraca, ficou lindo Andressa, eu fiz seu curso em São Paulo de 25 Fiz o pão de lá de chocolate e ficou muito claro Por quê? Porque o chocolate era claro É, ou usou pouco, talvez, né? É, Ana Paula, eu não vou ao curso em BH Mas posso eu te dar um abraço? Pode Se for no final do curso, pode Durante o curso não tem como Porque ela vai ter que dar atenção Eu dou muita atenção pros meus alunos, gente Cristiane, também sou de Florey Pá, que pena Estou operado de castigo no repouso Mas em outra ocasião eu faço curso contigo Olha, gente, que lindo Tá vendo? Tá muito lindo isso aí Acho que não sai de pertinho Ó Olha o ponto do chantilly que lindo que tá Vocês tão conseguindo ver o ponto do chantilly, meninos? Pra caras da riqueza, hein? Ó E o movimento da mão, vocês conseguem ver? Fiquem um pouquinho mais de longe e vejam o movimento da minha mão Olha, gente Ó De ideia que eu abri um bolo do chantilly e rachou Por que será? Tava congelado, batido, congelei E bateu novamente Será que eu bati demais? Sim, deixou ele muito duro Ó, gente Tão vendo o movimento da minha mão? Tá dando pra ver? Olha que linda a imagem Olha que linda a imagem lá, gente A Roseli sugeriu da Rafisa apontar o kit do bico da Uito mais usado pra iniciantes Sim, mas ela tem A Rafisa tem os mais usados Os kits não são só... Ah, tá Ah, entendi, verdade Ah, entendi Eu não tinha entendido Era kit Ó, crianças Olha que linda a imagem lá Posso fazer essa técnica com o bico da M? Pode, só que ele vai ficar mais grosseiro Eu tô usando um bico menor pra ficar mais delicado Porque o nosso desenho é delicado, crianças Olha que lindo Olha, meninos Gostaram? Não ficou a cara da riqueza? E esse tom? Ó Olha Pega aquela cadeira e senta E pega Ah, mas tá bonito Não tá ruim, não? Ficou bonito Olha que lindo Cara da riqueza E eu vou segurar o celular Estou fazendo o meu primeiro pão de ló com as suas bicas de ontem Será que eu vou conseguir? Achei massa meio mole Porém eu tinha colocado na folha Não, vamos ver Vamos ver o que que vai dar Qual bico é esse, galera? A senhora tá gostando bastante Qual bico? Qual bico? Qual bico? 4... 5M da Mago Tatiana, já estou fazendo com o bico 5M da Mago Tatiana, é você que falou que vai ser guia da Deia? Se eu não me engano é ela Tatiana de Lima Olha que lindo Olha que bonitinho, gente Se você quer fazer o curso da Deia em Belo Horizonte Corre, hein? Ana Maria da Silva Que Deus abençoe você e o Tom Vocês são as luzes que Deus colocou na Terra Ô meu amor, tá escutando, né André? É só André e o Tom É Fique bem claro, né? É no Instagram pra você ver Fique bem claro, tá? Vai dar uma promoção lá pra você ver E excluir É brincadeira É, gente É brincadeira Tá capaz de ouvir aquele dia É, André é muito gente boa quando tá dormindo Juliana, Deia moro na PEN Eu estou muito feliz de saber que você estará perto de mim Então, eu vou dar curso na PENHA, tá gente? Dia 17 de outubro Isso, quarta-feira Das 9 às 5 às 6 É, vai ser 480 o valor do curso Parcelado em 6 encarnações, tá? Esse horário vai ser até as 5 ou até as 6? Até as 6 Das 9 da manhã às 6 da tarde E assim, ó Pensa no quanto você aprende no curso É muita coisa Pessoal que fez curso de São Paulo que tá aí Pode comentar melhor que nós Pode comentar o que acharam do curso Exatamente Aqui, ó O Michel Samara aqui falou assim O curso em Floripa São que dias da semana? É, geralmente é o sábado Sábado, sim É, ó É um dia de duração o curso, só, tá? É, Rita Deia, eu não consigo dar conta do meu chantilly Onde que eu estou errando? Esse papel arroz fica descuverso na geladeira Ele rasta o papel Fez duas perguntas juntas uma da outra E o André falou em cima Vamos lá, de novo Não, eu tava lendo o comentário antes E agora eu tô Ah, tá Não consigo dar conta do meu chantilly Onde eu estou errando? Se esse papel arroz ficar descuverso na geladeira Ele rasta? Não Não, não Gente, quando a pessoa pergunta isso Eu sempre gosto de dar um conselho É, só pra vocês terem uma ideia Amanhã, 5 horas da tarde Eu vou fazer uma live mostrando Como é que ficou esse papel de arroz Depois de ficar quase 24 horas na geladeira Não tem problema nenhum Até porque a qualidade do meu papel é muito boa Papel arroz especial, tá? Não esqueçam disso Juliana pediu para o bico que é conexão para o bico 5M 5M da Mago, tá? Esse não é da Will O pessoal aqui tá perguntando bastante sobre os cursos aqui no Instagram Então vamos responder Boa, vamos responder Vamos O pessoal perguntou qual que é o valor dos cursos Nós temos três vandalidades Presidenciais aqui em São José Presidencial em outros estados, né? Que a gente vai E o online Qual que é o preço dos três? O online custa R$80,00 São 12 vídeos 12 módulos 3 de massa 3 de recheio 3 de montagem E são R$80,00 Isso é pago via conta bancária, tá? Acho que vai faltar a Xandiri Vocês estão ligados aqui, né? Ah Eita nóis E o presidencial aqui agora O presidencial aqui é R$380,00 E leva bolo para casa Isso Você vai levar um bolo desse para sua casa Isso E fora daqui É R$450,00 a R$500,00 Depende do nosso gasto Quando é muito longe Que a gente gasta muito Aí ele é R$490,00 a R$500,00 Mas se não é R$450,00 E se você pagar a vista Ele vai para R$400,00 O outro vai para R$450,00 Que é quase R$500,00 Isso Outra coisa aqui A pessoa perguntou O curso aqui dura o dia todo? É o dia inteiro É das nove às seis da tarde Da nove da manhã às seis da tarde E detalhe Come bolo com a ideia Eu ensino várias técnicas Pega na sua mão Ensino vender bolo Ensino fotografar Ensino a transportar Ensino você O que fazer Quando desanima de fazer bolo Falo sobre marketing Que é muito importante, gente Tá? E ao almoço aqui também Aqui em casa a pessoa almoça Na casa dos outros Nós almoçamos nas costas dela Fernando 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 fez curso domingo em São Paulo É Realmente o curso é magnífico Aprende muito O Kelvin Ele fez curso no sábado, né? O Kelvin A técnica na ideia é mais que possível Dois depoimentos de quem fez curso Ah, recentemente Em São Paulo Que legal É E vocês tem que ver, gente Eu tenho que comprovar o que eu tô falando pra vocês Vocês tem que ver a emoção que esses alunos saem do curso Pergunta aí pros dois Pra vocês verem Teve aluno que saiu chorando do curso de emoção, gente Fala, cara Pena que esse dia acabou Porque foi tão bom Que a gente mexe com o psicológico do aluno, entendeu? Meninos Vocês também vêm pro Belo Horizonte Eu vou André não Eu só fecho os locais, pessoal Não vou nas Eu vou Vocês vão me ver No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro E Ano que vem em São Paulo Na FIBAN Revavelmente Eu só vou nos eventos Pessoal tá pedindo pra tipo Tipo Diferente É É que o meu cachê é meio alto, pessoal Meu cachê é alto, entendeu? Então eu só vou pros eventos Ano Paulo Posso confetar o bolo hoje Pra entregar amanhã às 6 da tarde? Deve Não pode Deve Mariluz, que linda fica essa decoração Um abraço pra Mariluz e melhoras pro seu marido, Mariluz Melhoras, meu amor Não O pessoal tá perguntando por que eu não vou O pessoal é Porque o custo é muito alto É Não Você tem que cuidar de outras coisas também, né? É Sim, na verdade a minha função é outra, entendeu? Essa função é do Tom Mas como ele tá fazendo curso de fotografia Ele é o nosso fotógrafo É Daí eu vou pros eventos pra fotografar os eventos Marcelena, você já veio pro Recife? Não Marcelena, a gente iria dia 18 agora Mas não fechou o turno A gente teve que cancelar o curso Vamos ao 10 O Recife não ama 10 O Recife não me ama Acho que o Pernambuco não ama 10 Não tem a opção de compartilhar no Facebook E a gente já tinha passado lá Metade do negócio já Tem mais a tristeza É Verdade Olha, crianças da mãe Olha o que a mãe vai fazer Mostra aqui pra mãe A gente não sabe quando vai voltar, Cris Nós tivemos o mês de julho aí Mas Curitiba foi muito bom curso também Curitiba foi muito bom Não vou te enganar não Olha, gente, ó Sobrou um pouquinho Vou fazer mais uma graça aqui, ó É, vale muito a pena pagar esse curso É um dia de muito aprendizado E sem falar da lasanha que o Pernambu fez depois É, sem contar os alunos que chamam nós pra jantar É verdade Olha, gente, que legal Qual a cor do corante que tá usando? É vermelho É vermelho Gotinhas de vermelho E três gotinhas de salmão Pessoal que tá perguntando de cursos aqui Do curso online, inclusive Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, ó Esse é o artes pra informações de curso Seja presencial ou online Curso em Belo Horizonte Curso aqui, curso no Rio É nesse número aqui, tá? Por enquanto a gente tem definido só Belo Horizonte E Rio de Janeiro Pra fora daqui Nenhuma outra cidade A gente tá negociando pra Brasília em novembro Mas não é de certeza ainda Isso E outras cidades, por enquanto a gente não tem previsão, tá? Outra coisa, crianças Coloquei mais umas gotinhas de salmão, tá? Ó, já deu um outro colorido aqui, ó Essa é a parte de cima e o embaixo, tá? A Amanda também agradecendo por ter feito o grupo no Zap Opa 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 A Tauane, ela perguntou qual que é a diferença É Desses bigos que são os famosinhos, né? O Wilton, o Malmo, você fala bastante Para os outros que não tem marca Acabamento Os de emenda também, no caso Acabamento Essa é a diferença A Ana Cláudia também fez curso em São Paulo Gente, é maravilhoso Tudo de bom e mais de um pouco Invistam, vale muito a pena Fiz e amei Ah, que bom A Ana Cláudia foi a que fez aquela A minha mascotezinha A tua mascote A Ana Cláudia até colocou de foto de De... como a gente fala? De marcação de parede da tela bloqueada, sei lá Gente, agora Ficou triste porque a minha André nunca lê meus comentários Ó, você não pode mais falar isso Tá perdido, né? Ó, gente Mostra aqui a mãe Peraí então Agora eu vou usar o bico 402 Ele parece uma lua É isso que parece, meninos? Que que parece? Uma boca Parece uma boca de peixe Uma boca de peixe Aí aqui não parece uma lua? Virado assim parece uma boca de peixe Assim parece uma lua É Ok? 402 Esse é da Wilton, 402 Vamos usar ele A Andreia Mello, qual o tamanho da forma? Forma 20 por 10 20 por 10 Pessoal que tá perguntando bastante sobre Belo Horizonte É... Últimas vagas pra Belo Horizonte? Pessoal, últimas vagas mesmo, pessoal Ó, mostra aí o lugar Aqui, ó, pra você... Opa Aqui, ó Pra você ter mais informações Mas por cima, pessoal Dia 14 de setembro O valor do curso 450 reais Em várias parcelinhas Ou 400 reais a vista Isso aqui E o local... Eu sempre esqueço Vila da Serra Vila da Serra É de perto da divisa com Nova Lima Isso Ana Maria Já entrei no curso da Deia Sai chorando e saí chorando e felicidade Ai, que linda Eles ficam muito emocionados Ela tá ainda lá no Encheça E agora? Desculpa Beijo, Ana A Ana passou de aluna pra amiga Maristela Gostaria de fazer parte do grupo no Zap Maristela, manda WhatsApp pelo WhatsApp da Deia Que eu mando o link pra você, tá? Do grupo Mas o WhatsApp você não vai conseguir conversar Já explica isso pra ela É, exatamente Esse grupo do WhatsApp é só pra avisos, tá gente? A gente não é possível conversar lá É só pra eu... Só ouvintes os administradores Vão poder mandar mensagem lá Caso eu, né? A Deia... Pra vocês saberem também A Deia nem tá nesse grupo Só eu tô e eu sou avançador Nem tô sabendo É, às vezes a pessoa chega lá Só pra conversar na cadeia É O grupo é único e exclusivamente pra avisos, tá? Então ninguém vai conseguir mandar mensagem Força na peruca aqui, no bolo Presta atenção Pessoal Pessoal, mostra lá, Tom Mostra lá, olha lá Não, pode ficar aqui, fica aqui Mostra lá pra mim Olha lá, gente Papel, arroz, bailarina e confeitos Pra quem for sorteado tem que compartilhar, gente Compartilhar e... Compartilha essa live em modo público Vamos lá Vamos lá, todo mundo Vamos lá Agora começou Opa, peraí Vamos lá Gente, bico 402, tá? Não esqueçam 402 da Wilton Ela tá usando agora Rita, Deia Só pra falar com você pela internet É... A gente já fica emocionado Imagina você perto De longe a gente já se emociona Imagina a gente perto de você Nem consigo Eu acho que nem consigo me mexer A Fernanda falou assim Também quero também Entrar, mas disse que tava cheio O que que estava cheio? O... Deve ser o grupo do WhatsApp É porque eu compartilho lá no fã-clube o link E daí quando encho eu troco só Porque às vezes Se alguém... Alguém clicou no link que tá cheio Manda o WhatsApp que eu vou mandar o link Com o grupo que tem a vaga Ok Ah... Alexandra, eu amo Botou o bonequinho chorando Eu sou de Recife Ai, gente Lisandra, eu pedi pra eu mandar beijo pra você Beijo Beijo Eu sou de Recife Vou usar um bico que eu nunca usei aqui Vou usar um bico que eu nunca usei aqui Deixa eu só colocar aqui Valéria da Argentina Ontem comprei Vou tentar trazer Espero que esteja bom Ontem comprei balerina Aqui na Argentina se diz bandeja giratória Os bico balerina não me entendiam É porque eu sempre assisto vídeos brasileiros Que legal Valéria, graças por assistir-nos Muchas gracias Eu vou usar um bico que eu nunca usei, tá? Ó É a Fernanda Fernanda ali Mostra aqui pra mim então Os dois mostrem aqui, por favor Aí sim Gente, a Deia não tem pra vender assim esse kit, né? Vocês podem comprar separados os bicos na requisa Mas o kit assim com essa embalagem e tal A Deia comprou separado e foi juntando aos poucos esses bicos Onde que eu coloquei? Aqui ó Esse aí é qual? Esse aqui é o... Não, deixa eu pegar um outro lá Vai mostrando os bicos um a um aí Tatiana, não temos previsão pra curso em Goiânia por enquanto Mas Goiânia é um dos locais que eu estou... É, o André que é responsável por contratar as empresas Está em busca de um local pra Goiás Fica de olho na página que a gente vai avisar aí nas lives no grupo Quando a gente achar Pessoal de Brasília, Goiânia Podem ficar espertos que logo, logo a gente está indo por aí Isso Manaus também é um lugar que eu estou vendo muita demanda, sabe? Que talvez a gente... É, gente, nós estamos prometendo nada, tá? A gente só está pesquisando Se fechar a gente avisa, tá? Isso Não queremos deixar vocês muito esperançosos Porque também a gente não sabe se vai deixar... Fica na esperança também que é bom É Fica na esperança que eu quero que aparecesse... Daria a ideia como eu faço pra deixar o chantillyzinho Daria a ideia Assista depois de começar a live Porque no comecinho da live a ideia Mostrou Esse aqui normalmente são que eu não uso, ó Mas hoje eu vou usar pra vocês verem, ok? Tem número? Ó, vou usar esse aqui hoje, ó É esse aqui, ele é grandão É 1G da Wilton Camila... 1G 1G da Wilton, gente Camila, corante líquido perde o ponto na maioria das vezes Tem dica pra isso que vai acontecer? O chantilly tá bem gelado E mais duro Já deixa o chantilly duro Se você ver que vai amolecer por causa do corante Já bate e deixa ele mais duro Márcia, no Rio será na Renata Testa? Não Não Vai ser na casa de uma colega nossa Exatamente Da Bianca Vocês vão gostar Bico 1G da Wilton Nadal tá usando Se alguém perguntar É... Pode ajudar a gente a responder, por favor Mostra aqui pra mim, por favor Gente Compartilhe nossa live, por favor Em modo público Olha aqui, ó Confeitinho Borboleto Olha que bonitinho, gente Ó, compartilha aí pra nós Ó Papel, arroz Isso aqui tudo será seu E mais o curso online da Deia Pra quem compartilhar essa live em modo público Vamos lá, meninos? Laís, qual bico você usa pra alisar o chantilly? Qual bico que eu uso? 1B 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 É... Dez, chantilly lebolete? Não Só chantilly mesmo É só chantilly mesmo Aonde no Rio? Ó, ó gente Esse chantilly tá erado Esse chantilly é erado Tá errado, tá? Eu vou tentar aqui misturar um chantilly Tá mais molinho Senão eu uso líquido Acho que eu vou usar o líquido Daí, aonde no Rio? No bairro Penha Dia 17 de outubro A gente vai... É... Fazer uma arte Com as vagas Não é dois dias É um dia só É, no Rio vai ser um dia só Não vai ser dois dias como em São Paulo Ó, gente Olha aqui, ó Sônia, tem sorteio hoje? Ó Sim, tem sorteio Daqui a pouco Ó, gente Presta atenção na mãe Ó, quando teu chantilly tá muito duro, cheio de ar Você coloca um pouco de chantilly gelado E mistura, ó Ó Ó, Denise Meu coração já está palpitando Só em pensar que talvez se eu faço esse curso no Rio Pego, aí sim Mas eu vou ter certo a Denise Ó, pessoal Mas sempre que a gente vai pro Rio A gente fecha duas turmas dessa vez Dessa vez é uma só Ah, não é Cris Não é 17 do nove É 17 do dez, tá? 17 de outubro Uma quarta-feira Eu vou bater com o fuê É Eu uso uma batedeira manual Mas não consigo deixar meu chantilly lisinho Me dê umas dicas, por favor O problema não é a batedeira O problema é o ponto É o chantilly estar gelado, não E o tempo com que você bate ele, tá, gente? É, pessoal Alguém perguntou no sorteio A gente vai ver aqui nos comentários da live Eu preciso de Preciso da Bailarina da Rafiza Papel no especial e por somar ainda ideia Ok Você viu como a cor ficou bem bonita Próximo ao papel, gente? Ó Agora eu vou fazer umas flores Com o bico, ok? Ó Isso aqui, gente É extremamente pra iniciante É só um pouquinho de prática Não tem nada de segredo Olha aqui, gente Lênia, quanto tempo o bolo aguenta fora da geladeira sem derreter? 3 horas Depende do calor, né, gente? Depende da temperatura também Depende da estrutura desse bolo Se você fez ele bem Deixa o bolo gelado antes de montar Antes de decorar Que ele vai durar mais tempo em cima da mesa no calor, tá? Ó, isso acontece bem pro sul, Porto Alegre Porto Alegre daqui uns 4, 5 meses nós estamos indo, né, André? A gente esteve em junho e talvez em dezembro ou janeiro, provavelmente Provavelmente ali por dezembro, pessoal É, a gente vai avisar na página dele É, eu gosto de ir lá na Lina Ó, gente É, lá na Lina em Porto Alegre Ó É, Fátima Nós vamos estar no bairro Penha No curso da Beira Eu queria que alguém desse um print pra mim, 4 mil pessoas Só um momentinho Pode mostrar o bolo Tá Ah tá, mas pode abrir o Facebook Peraí Peraí Olha o que eu vou fazer Olha aqui Eu vou apertar E vou puxar 17 de outubro Eu posso tentar entrar também pelas lives Quantas pessoas, crianças? 4.300 Eita nós Coisa mais querida da mãe Pessoal É verdade É uma boa oportunidade Ou vai lá pra tirar uma foto do perfil Quando você quer tirar uma foto do perfil de qualidade Vou lá tirar uma foto do perfil de qualidade Vou lá tirar uma foto do perfil de qualidade Depois eu mando Aperta E gira Vocês estão vendo? Uhum Aperta E gira Opa Olha lá Olha que lindo Aí sim Mais uma Olha só, gente Olha lá Vocês estão vendo? Ai, vamos fazer uma flor com essa aqui Só pra ver o que dá Se fica legal Andressa Garcia Obrigado por estar assistindo É o tamanhão que fica Vai vir É gigante Olha só Vou ensinar de novo, tá? Aperta E gira Gostaram? Isso em cima do cupcake Que fica a coisa mais querida da mãe Agora, gente Vamos colocar uma pérola Deixa eu mostrar pra vocês 4.600, Igor Igor Esse menino só vai por perto de vocês Hum, daí pensa em Belém também É, gente O problema é que quanto mais longe Mais gasto a gente tem E isso acaba aparecendo o curso Porque a gente vai Quanto mais a gente gastar Mais a gente vai ter que repassar no valor do curso Porque não dá pra fazer com tanta gente É porque a nossa turma é pouca gente Por isso que a gente não pode Exatamente E a gente tem outro problema A maior parte desses confeiteiros Que tem um curso Moram em São Paulo Ali na região Porque ele já fica meio no centro de tudo Entendeu? E é barato A gente não, gente Nós moramos no sul do país, pessoal Então pra gente Qualquer coisinha Pra gente já tá longe, entendeu? Berto, pra gente É Curitiba e Porto Alegre Subiu de Sérgio Pra nós já tá longe É verdade É, gente Mas a gente vai chegar lá Não se preocupa Vários pouquinho, Zé Olha, gente Deixa eu mostrar aqui Papel Arroz especial Já tem local que o curso? Sim, Renata Vai ser na Penha Manda o WhatsApp pra gente Que a gente vai dar mais informações Tá? Só vamos pegar o endereço certinho A gente vai A gente vai fazer uma arte Pra divulgação É, Elisiane A Cláudia Felizmente não vai dar pra você ganhar Senão o pessoal vai dizer que é mamelada Eu goiabada É, Eloísa Manda o WhatsApp pra nós, tá? Que a gente vai dar mais informações Só vamos É, acho que a partir de segunda-feira A gente já vai ter tudo definido A gente vai fazer a arte Pegar o endereço certinho Pra começar a divulgar Dezessete de outubro É, dezessete de outubro Quarta-feira Das nove às seis Curso da ideia no Rio de Janeiro Na Penha E assim, ó A gente tá vendo Se consegue esquematizar, Tom De alugar uma van Pra pegar o pessoal lá no terminal Ah, é? Pra chegar mais fácil, entendeu? Aí a gente vai ver Não, no curso Ah, é? Lá na Penha A gente tá vendo isso também Ah, que legal Porque daí você aloca uma van Que cobre, sei lá Dez pilas de cada um Entrega na porta do curso, entendeu? Isso é legal Aí, fechou, hein? Vocês tão achando, meninos? Acho Tá? Tá lindo Não tá delicado, gente? Tá Ó Cara da riqueza Luana Valtrich Adoro esse trabalho Você é minha luz Estou passando um momento difícil da minha vida Ó, meu amor Luana fez curso contigo na Tupana Ô, Luana Luana Valtrich Beijo, meu amor É Ó Vamos ver se tem mais perguntas aqui Tô muito desanimada Faço bolos de pote Vamos fazer bolo Quatro Quanto? Eu não enxergo daqui Só lembrando, gente Que esses grupos São somente pra visos, tá? Não dá pra conversar por lá Deixa eu responder aqui A Tawani Que ela já tá apertada Faz uns 10 minutos Olha, tem que insistir da gente ver Ô, Tawani A Tawani Ela enviou pra todos os contatos dela Que ela já tá participando Tawani De misturar doce Vai ser no dia 10 de setembro O sorteio do Instagram Isso Miss Lenny Tem que passar gel de brilho em cima do papel? Não A ideia não passa e recomenda que não passa Pode ver que não tem nada disso Se o seu papel tem a mesma qualidade do papel arroz especial Não passe Porque ele vai borrar as cores Exatamente Ah, Adriana Faz aquele da lateral do prato Que dá pra ver melhor de cima Deixa eu ver aqui Deixa eu te mostrar do lado Já tá instalado Vamos ver ele aqui agora Ó Vamos lá Deixa eu ver se tem mais perguntas Que prato lindo é esse que você usa quando mostra os bolos? Ela comprou no mercado aqui do nosso bairro É, esse eu não entrego pro cliente, tá, gente? É Agora venham aqui do lado, meninos Agora vamos ver esse aqui Ó Olha que linda a flor, gente Ela tem o lugar certinho pra colocar a pérola Vocês estão conseguindo ver? É, encaixa certinho Ela tem o encaixe certinho Gente São os detalhezinhos do bolo, gente Que fazem toda a diferença Olhem Eu fiz uma flor grande, gente Pra colocar as florzinhas no meio, ó Simone, eu adoro Santa Catarina Meu irmão mora em São José Ele é nosso vizinho, então Ó, gente Nós moramos em São José também Qual bico que usa pra fazer essa flor? Igual que ele Ah, eu falei na hora que eu tava colocando Você vai ter que assistir a live inteira Desculpa, de novo Paulo, aqui no Recife eu encontro É Papel arroz especial você encontra no site É, só no site Elisângela, vocês moram perto da tua pé? Elisângela, nós não somos de São Paulo Nós somos de Santa Catarina A gente foi dar curso esse final de semana em São Paulo Mas nós somos da Grande Florianópolis Olha, gente Olha aqui, ó Vamos fazer de um pegado geral Olha, Marlene Quais bicos você usou, por favor? Você usou três, correto? Foi o 402, 1G e o 5M da marca Isso, pessoal Então foi aí, 1G que é pra fazer essa parte de baixo aqui, ó Quando ele for pro YouTube vai ter o nome dos bicos também Pra vocês, caso vocês não saibam Pra ajudar vocês lembrarem Comprar Isso, vocês podem assistir aí do começo Que vocês vão ver tudo detalhadamente E esses bicos você encontra no site da Rafiza Rafizaformas.com Aqui, pessoal, assim, como eu consigo concorrer a de Lourdes É que no Instagram sempre tem uma promoção Nesse caso, você só vai lá na publicação, no sorteio Que tem uma imagem escrito sorteio bem grande E você tem que marcar três amigos e seguir os dois perfis Tá tudo lá bem explicadinho, pessoal Agora o gran finale E falando em YouTube, pessoal Vocês viram já o vídeo que a gente lançou hoje? Com a receita passo a passo do bolo indiano, gente Ficou muito fácil Ficou muito bacana o vídeo, pessoal Marilene, e quem quiser saber de curso Seja curso no Rio, curso em Belo Horizonte, curso aqui Ou curso online Ó Mandem um WhatsApp pra esse número aqui, ó Que a gente dá mais informações pelo WhatsApp Mostra aqui a mãe E esse WhatsApp é exclusivo pra informações de curso Ou pra quem quiser o link do grupo do WhatsApp Olha só Vou usar um glitter comestível Tá? Não é... Pode fazer pérola, gente É glitter comestível Isabela, quando vier pro Rio Estão convidados pra um rodízio de churrasco Pega? Aí sim, coisa mais querida Opa, eu vou cobrar, hein? Ai, gente Anota o nome desse aí já Tira um print desse aí É Isabela Valer Ai, gente Ai, gente Tá vendo aqui, ó Esse é o glitter comestível Pérola 10 gramas Tá bom, meus amores? Olha agora Vê se a mãe não é a coisa mais querida da mãe Vê se a mãe... Ai, aqui A Lelê disse que não precisava dar bola em cima E alguém tinha falado antes que só faria do lado se fosse ela É, pois ela me empolguei Mas achei que ficou bonitinho Ela sempre se empolga Ó Estou tão concentrado no bolo que acho que estou vendo uma pérola cair de embaixo Aonde? Não, eu acho que a que caiu foi antes, mas que ela usou pra botar no meio É, ó Ah, pode ser Não vai ficar caído antes Ó, gente Tá vendo? Dá pra ver o brilhinho pesado? Compartilha no grupo Será que vocês estão correndo? Depende Lidy, pra concorrer você tem que compartilhar No seu Facebook e modo público também No seu perfil em modo público Os compartilhamentos do grupo a gente agradece Só que não valem pro sorteio O que vale pro sorteio é Compartilhar no seu perfil em modo público E comentar aqui na live Eu preciso da bailarina da Rafiza Do curso online E do papel arroz especial Até porque assim, pessoal Se vocês querem colocar no outro lugar A gente não tem como saber A gente tem como chegar, entendeu? Justamente E se vocês não compartilharem no perfil de vocês em modo público Olá Como a gente não é amigo de vocês A gente também não vai ver Se a gente acessar o perfil de vocês É, curso em Florianópolis vai ser Nós somos São José, Roselene Fique sem barreiros, perto do shopping ideal É, mas que o maior em Florianópolis é muito perto É, eu também Manda o WhatsApp aqui Deixa eu mostrar rapidinho Esse número aqui do WhatsApp Para informações de curso Amanhã inclusive vai ter curso aqui Que é porque é esse bolo E eu vou mostrar Eu cortando esse bolo Todo trabalhado no morango com atlete É, os alunos de amanhã Se alguém estiver assistindo Alguém do curso de amanhã está aqui online A Marisa tinha perguntado Marisa, se você estiver assistindo esse bolo aqui Vocês vão comer amanhã Olha gente Agora eu vou colocar isso aqui Perto do prêmio de vocês Olhem só Uhum Deixa eu pegar a bailarina Que você também vai escolher lá no site Qual você quiser Mostra aí o bolo aqui meninos Quando você coloca o bolo na geladeira Você coloca assim mesmo ou coloca com tampa? Não Coloca assim mesmo E o papel fica intacto Amanhã eu vou mostrar para vocês Olha só duas minhas Esse bolo vai ficar até às 5 horas da tarde De amanhã na geladeira O pessoal pergunta se pode Posso filmar? Antes de você filmar, Andressa Se eles quiser falar Seria interessante você ficar ali do lado Que a gente pega aqui os três Olha aqui Para pegar você Mas daí o Tom tem que estar filmando Deixa eu só mostrar uma coisinha para eles Andressa Olha que lindo Aqui tem mais claridade Deixa eu falar uma coisa para vocês Olha A diferença está no recheio O bolo não precisa ser bonito Tem que ser gostoso Julieta Meu amor Se você pensar assim Você não vai vender bolo minha filha Sabe por quê? Porque a gente come primeiro com os olhos Se o bolo for feio E você botar na internet para vender Você não vai vender A primeira impressão é que fica É Então o bolo tem que ser bonito sim E tem que ser gostoso sim Porque se o bolo gente for só Nossa Nossa Realmente o professor não consegue ler mesmo Gente O bolo tem que ser bonito Ok E tem que ser gostoso Por que gente? Porque o bolo feio você não vai vender E o marketing é a alma do negócio E se o bolo for só bonito E não for gostoso Você não vai vender a segunda vez É Então assim né pessoal O bolo bonito é para você fazer a primeira venda Para ele ser gostoso e bom Para você fidelizar o teu cliente É Ó É mal comparando Fazendo analogia Quando a gente vai fazer um pouco Por exemplo a gente colocar palha Ele vai se pegar Rapidinho já vai se apagar Mas se colocar algo mais sólido Ele vai durar mais Gente Eu tentei fazer com que esse bolo fosse delicado Consegui gente Olha aqui Conseguiu ficar delicado gente Ó Eu não sou muito de colocar laço nos meus bolos Talvez um laço para quem tem já é legal ó Ó Ó Tão vendo gente? Olha que bonitinho Ó E aqui ó Quem compartilhou em modo público Tá concorrendo esse aqui ó Quem comentou também Quem comentou também Ó Inclusive essa barlarina aqui ó Ó a barlarina que a Rafiza vai dar para vocês ó Faltou as folhas Você falou que queria colocar Essa aí tá desde o começo da live Essa aí tá O que que acha? Colocar uma folha? É Você tinha falado que colocar folha Mas será que fica legal? Eu acho que não Porque Não tem contexto Dessa imagem aqui com uma folha Entendeu? É não tem folha na imagem Não tem contexto Ó Com certeza eu vou primeiro na beleza Entendeu? Então assim E principalmente gente É Eu ensino muito no meu curso A ser marqueteiro E se você é marqueteiro E não tem foto de bolo bonito Dificilmente você vai vender bolo Ainda mais no mundo competitivo De tudo hoje em dia E outra coisa que é muito importante né André Não é só você fazer o bolo bonito Mas você tirar uma boa foto Para que você possa mostrar isso Você tem que saber valorizar também Boa foto não quer dizer celular de qualidade tá gente? É gente Porque a pessoa vai pensar Não eu não tenho dinheiro para comprar um celular Um iPhone Aí não vou tirar boa foto nunca Não quer dizer? Não é isso Só tem que limpar a câmera E pegar um celular bom Agora vocês querem filmar eu aqui Para me finalizar? Fica ali naquele cantinho ali ó Aqui? Isso Olhando para cá Porque daí eu consigo pegar você O bolo e tudo nós Isso Isso E se eu fazer assim parecendo que eu estou no boteco? Oh Aí ficou melhor ainda Ó Desculpa aí Gente Fiz essa live com muito amor para vocês Tá? Obrigado pelo carinho de sempre O pessoal está junto comigo na live Tem um pessoal que é muito fiel Está sempre aqui na live da gente tá? Obrigada por esse carinho de verdade Nós estamos há quase uma hora aqui já Vocês estão aqui me aturando Mas eu tentei fazer com carinho para vocês Nós vamos estar sempre fazendo live com sorteio Para presentear o esforço e o carinho de vocês De estar paradinho assistindo a gente Tá bom? É... Eu quis fazer um bolo delicado Você percebeu que hoje eu estou mais discreta? A única coisa que eu coloquei foi uma pera luzita Vocês estão ligados que eu pareço uma árvore de natal piscando né? Eu gosto é dos adereços E hoje não Hoje eu quis uma coisa mais delicada Vou repassar os bicos Eu utilizei chantilly branco Com gotinhas de vermelho E gotinhas de salmão Cheguei no ponto Eu cheguei nesse ponto da gatinha Mesma cor do papel arroz Estou utilizando papel arroz especial Este... Essa forma gente É 20 por 10 Tá? Esse bolo rende até 24 fatias Esse recheio que eu estou usando É todo trabalhado no 4 leites com morango Quer aprender como é que faz? Entra no meu canal do Youtube E comenta lá no meu fã clube Que é o meu grupo no Facebook Fã clube do Curso Gordiço da Deia Molo Lá no fã clube que é um grupo fechado A gente vai ter que autorizar a sua entrada E com certeza vamos autorizar Lá eu faço muita live inédita Eu tomando café Eu falando sério Eu brincando O pessoal gosta muito, muito, muito do fã clube Que é um grupo Nada mais que um grupo no Facebook Tá? Então vou repassar de novo Forma 20 por 10 de altura Sempre compro na Rafiza Porque tem forma alta Recheio 4 leites com morango Receita tá aqui no fã clube E tá no meu canal do Youtube Curso Gordiço da Deia Bolos É... Papel Arroz Especial Entra no site www.papelarrozespecial.com.br E eu utilizei os bicos Utilizei no chantilly branco Com a cor vermelha e a cor salmão O que define pessoal A cor do seu chantilly É o quanto você coloca de tinta Concorda? Como que você chegou nessa cor? Ah, eu cheguei nessa cor Porque eu coloquei gotinhas E fui vendo o tom que eu queria Ficou exatamente no tom do papel arroz Se você quer mais forte Coloca mais tinta Se você quer menos forte Logicamente coloca menos tinta Ok? Bicos usados 1G Que é as flores de baixo 5M 5M da Mago Que é a lateral da Mago E em cima é o 402 Fiz um bolo delicado Simples Não tem que estudar em Harvard Pra fazer um bolo desse Porque ele é muito simples Só que ele é meio trabalhoso E tem que ter a delicadeza E a criatividade Tá bom meus amores? Quantas pessoas tem então? 1700 A Marca falou Mora no Rio Se eu pudesse eu ia fazer esse curso Só pra te conhecer Nós vamos estar no Rio em outubro Dia 17 de outubro Dia 17 estarei no Rio de Janeiro E dia 14 de setembro Estarei setembro Mês que vem Amanhã a partir da manhã Já é mês que vem É Estarei em BH Você que pediu tanto 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 ideia Vem pra Minas Gerais Estou indo pra Minas Gerais Por causa de vocês hein? Se não for no meu curso Minas Gerais Não adianta depois dar live E perguntar Ai quando é que vem pra BH Não vou deixar E BH O pessoal tá pedindo Desde o começo do ano O que tá tentando fazer espaço com lojas Desde o começo do ano O pessoal tá pedindo pra BH Realmente batemos o martelo Já vendemos 90% das vagas estão vendidas Acho que tem 5 5 ou 4 vagas pra BH ainda Só pra sexta-feira É Sábado não tem mais vagas Tá bom meus amores Alguém perguntou do sorteio Quem ganhou A gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio E eu vou postar tanto aqui na página Quanto no Fan Club Tá? Então vocês vão lá na página Vejam as publicações Quando tiver saído do resultado vai estar lá Tá bom meus amores Já repassei os bicos Já falei sobre o nosso bolo Tamanho Forma Não esquece de entrar no Fan Club Curso Gordiços da Deia Bolos E outra coisa O Tom fez um WhatsApp louco aí Que você não consegue conversar no WhatsApp Só ele É, deixa eu explicar melhor É um grupo pra quem não recebe Aviso das lives Quem não recebe notificação E quer que eu Ser avisado pelo WhatsApp Quando as lives tiverem pra começar Esse é o grupo Eu postei lá no Fan Club o link Se alguém deu Que o grupo tá cheio Ou não achou Ou tá sabendo agora Vocês podem mandar o WhatsApp Pra Deia que eu mando Já tem 10 grupos Tem 2.500 pessoas Já sendo avisadas Nossas lives Exatamente Se você quiser ser avisado também E não só da live A gente vai avisar dos cursos também Curso, vídeo novo no YouTube E tudo mais Obrigado gente Pelo carinho de vocês Eu leio as mensagens Eu posso não responder tudo Por questão de tempo Mas eu leio o carinho que vocês tem comigo É uma coisa extremamente emocionante Tá bom meus amores? Agora eu vou dormir Porque amanhã Nesse bate canal Eu estarei fazendo live Dando curso aqui Isso Pra 5 meninas E eu vou mostrar a vocês A tarde Como elas estão decorando 5 bolos diferentes Olha aqui pro Instagram Dá um tchau Pessoal dando tchau Tchau Boa noite É só pra curso Não manda Videozinho do Bolsonaro Pelo amor de Deus Não manda Se puder não mandar mensagem de bom dia A gente agradece também A gente ama Mas não dá O meu celular deu pau Porque ele tava com quase 500 mil mensagens Então a gente gosta Mas não consegue ver tudo É gente Porque esse é um número mais comercial Então a gente É um número comercial Então assim Eu sei que vocês me amam Então se vocês querem me dar bom dia Boa tarde Vai lá no fã clube Se vocês querem dizer que mesmo Faz isso no fã clube Que o fã clube não dá pau O celular dá pau Quando todo mundo manda mensagem Esse número é exclusivo Pra curso Tá bom meus amores? Posso ir embora? Deixa eu ver quantos filhos eu sei Tchau Tchau Beijo gente Boa noite Eu vou lá fazer o sorteio E já posto em seguida Aí vou responder o whats também A live amanhã vai ser umas 3 horas mais ou menos Boa noite Boa noite gente Até mais Até amanhã